Vamos continuar essa campanha dos ratinhos aqui né velho Então na última parte a gente fez bastante coisa na última live que a gente jogou A gente pegou bastante território aqui Agora é questão de administrar tudo isso E eu tava aqui com o Moltskin Vindo na direção do Ikti pra ver como estão os exércitos dele Que eu não faço ideia Vem até aqui Tem ninguém aqui ó Quatro mil de pilhagem Ele tem exércitos em algum lugar mas Deve estar indo atrás do... Sou um ceifador Obviamente vou por cima dele Eu sou o Borlaug Sônia Tô com a batalha Bom, bom Eu não vou pilhar não Eu vou pegar nível 2 aqui Você tem que cair tudo Rapaz Ele tá mal Então o voce Guição Até agora Ok Vamos lá Cuidado Me É Vista Isso Sim Algum Sim Sim Imrik. Disse-lhe, sim. Eu estou ouvindo. Os Skaven estão ouvindo. Dois exércitos, segundo aqui do Steven que foi lá atacar o Greenberg. Pode ir voltando para cá. Ok, madeira é um recurso que eu não tenho ainda para negociar então. Vamos lá, você. Eu estava atacando você para cá para a gente atacar esses ordens aqui. Então continua chegando aí. Vamos recrutar mais dois desses. Três desse. Decreto, pode colocar o que dá crescimento. E acho que é isso. Ainda tem que melhorar bastante porque está difícil. Pelo menos está calculando direito agora. As construções, com mais de 70% que eu estou ganhando. Aí é bom demais. Tira aqui o acelerar. Vai atacar o Urzeg. Agora é meio arriscado porque ele está com Warg ativo. Então ele vai ganhar aquele exército twister, né? Vai atacar o Urzeg. Agora é meio arriscado porque ele está com Warg ativo. vai atacar o Urzeg. Catação e refreada. Nada como um ataque relâmpago para apeliar artigos úteis, seja lá quais forem. Armadura mais 10 para as unidades de ratalhada. O que é muito útil. Vamos em esferas aonde. Tem uma dominadora liberada. O que é que eu tenho, né? Steven Warlord! Vamos pegar o Forte Negro aqui. O Forte Negro aqui. Mas se a gente está aqui na esquerda, a gente pode estar nem pela direita para tentar pegar eles. Não sei o que ele tem no exército que eu não tenho visão. Mas... Talvez se a gente chegar aqui é o mais perto que dá para chegar. Então calma, vamos mexer os outros primeiro. Vamos aqui nesses... Cobros. Vamos pegar... Deixa eu ver... Cavalaria? Pode ser, vai. É, campo aqui. Essa praga tempestuosa... Fica para você. A Enche o subterrâneo para cá agora. Move your tails! Move your tails! Guida-nos, Horned One! Me deixei. Chame esse cara para cá para o outro lado. E saber que ele tem no exército. Embora tenha bastante coisa para perseguir ele. 3.000 de pilhagem. Seu seu subterrâneo também eu não vou conseguir perseguir ele muito bem. Porque o seu subterrâneo também eu não vou conseguir perseguir ele muito bem. Porque eu vou atar aqui para o aberto. Tá tudo eu. Não dá para correr. Eu sou o Warlord! Quatro! Como ele não tem subterrâneo, a gente vai dando a volta. Não só será inventado. Sim, sim. Faço mortal. Isso aqui seria bom, aumentar a reina do ouro. Três mil. Quantos povos você esta? Seis. São quatro ali. E era três aqui. Sete. Agora a questão é para onde eles vão querer ir. Acho que eles tiraram o exército da cidade e estão recrutando do lado de fora. A realidade estabelecida. Construtor, construa os ossos e restos de seus inimigos devotados. Recebe frente das regiões e recupera também das construções. Cuso de construção menos 3% para todas as construções da província. Renda gerada por todas as construções mais 3% para a província local. Cuso-nos, Jornal. Vem até aqui. A instabilidade da província. A instabilidade da província. A instabilidade da província. O que é que eu tenho? Não sou eu. Na zona ele conseguiu uma pilhagem maravilhosa para atacar ali Fora as joias de cara-sa-caraca, mas eu precisava do Moltskin para ajudar a atacar Isso aqui dá dinheiro também então Melhorar aqui Aqui Acho que eu poderia fazer emboscada Ver se eu puxo a atenção desses caras aqui Se eles terem passar para o outro lado eu subi treino para o penhado que eu chego mais rápido que eles Eles tem o que? Duas cidades? Duas cidades E não tomo mais guerra com os anões, é isso é um problema Só porque eu ia atacar eles nesse turno eles não fizeram paz Aí realmente é um problema Não Mas a pilhagem me interessa então vambora Obviamente que a derrota é corajosa, vamos ter que lá provar que não é isso Ah, o Meitaus Ratos deu uma vitória pica agora Ah, o Meitaus Ratos deu uma vitória pica agora Estou pronta para ir E reverso, terminou de maratona One Piece? Caraca, que coragem Cara, passou 3.000 anos da vida Hermos, não dá dinheiro, então deixa Esse aqui dá dinheiro Bastante até Os túmulos dos veneráveis reis dos anões dos oito picos se citou muito abaixo dos cofres Se o Clambellis conseguir quebrar o lacre das criptas Deixarão sua marca registrada no livro dos rancores por toda a eternidade Tá, vai dar uma relação com os skins Dois de Imaculada Maltenção reduzida pela esquina, escravos, atalhadas, corredores, doutores, corredores cruéis e equipe armada Reina de corrente de pilhares de povoados, mais 10% Vamos fazer isso aí Hummm Isso também dá dinheiro, né? Segunda vez essa maratona? Ô louco, bicho Aí é mais corajoso ainda Hummm Não sei se o gás tá ali Ah, é o primeiro que eu sou o level 3 Eu preciso deixar o level 4 pra liberar o Mark Bone, né? O lasso foi todo o dinheiro que eu pirei Verminus Valor Machinas e... e sorcery Ué Ah, não é a mesma facção, velho Nossa, é muito igual ao ícone Eu jurava que era a mesma facção Esse abismo da caveira Então é a cidade de direito do seu aldeiro da morte, né? Ah, então tá de boa, velho Tem que dar tempo pra pegar, viu? Agora que eu pelei Pega aí Mas eu não vou pegar level 2 aqui não Não cobra atributo Ah, ele... Onde é o próximo agora? Agora, agora! Não, agora! Eu sou um guerreiro Vai ser longa a campanha? Difícil dizer cara, eu comecei ontem Só passo o turno aqui Eles pegaram forte negros de volta, então o Henrique tá sem cidade de novo Eu subi o intervalo pra estar ali quietinha, só esperando pra ser espalhada Tem que torcer no 5%, vambora Aqui vai aparecer um micro-exército que tá me atacando 300 pra manter cada ogro de cavalaria? Bom, aqui é minha cidade ainda, então vem vindo pra cá Vamos pegar mais um desse E... Cavalaria de Oguros Seriam úteis, não dá pra dizer que não Mas eu queria grutar uma Quem? Você, você? Tá aí, como é que tá a sua situação? Você pode me olhar Sem exército, zero O grande livro de Grudges Que susto, velho Ele permanece foda Eurin Gifter atira um súbito reverso do Skaven No tunnel Bote da Lenglade é muito bom, velho Obrigado pelo sub de presente aí pro reverso, Eurin Hum, envia os esclavos Você veio para SNAKED O que você vai dizer? SNAKED SNAKED Eu não imagino nada dos acontecimentos de One Piece Ao invés Tô totalmente boa O que você tá falando Mas enfim Normal chorar com um desenho, velho Minha, minha comandante Agora que eu tenho a visão aqui das tropas, na verdade Vou passar um dano de boassa aqui Nagashizar, sabe que tá com alguém? Marche, marche! Acho bem difícil Se ninguém quer eu quero Se ninguém quer eu quero Move, Tires Aqui você pode colocar... Aqui você pode colocar... Marmore É, pode ser, velho O cara é casgada com os Trolls O que tem mais jeito de pegar ali contra os Trolls é você, velho O que tem mais jeito de pegar ali contra os Trolls é você, velho Faz a prática pistuosa de antigrantes Eu tenho que ter um dos Trolls Que to pu** Comprei um monte de coxinha com catupiry e me deram sem catupiry Vou processar Tem que processar, velho Chama o Celso do chupano, velho Então, meu caro rato do chat, você tem que mandar o pedindo do herói pra mudar o nome de habilidade, tá? Se você mandar por texto, eu vou ter que furar fila aqui, eu não furo fila de pedido. O que você quer, amigão? É, tem guerra, exatamente. Ontem só um tempo que estava meio parado, mas hoje, sabadão, vamos ver como vai estar. Vai estar melhor, vai mais cedo. Ok. Onde está o próximo agora? Onde está o próximo agora? Onde está o próximo agora? Move, marcha! Os dragões vão se despertar. Cadê o Among Us? Você já morreu faz tempo. Ahn, vem vindo pra cá. Ahn, vem vindo pra cá. Ahn, vem vindo pra cá. Ahn, aqui é a minha região ainda, né? Então... Pode do lado do cara aqui. Olá. Vamos lá. Vixe, falgais, também já deu o que tinha que dar, velho. O hype passou, os cara não lançou o mapa rápido, eu bruxei do jogo. Enjorei de tanto jogar o mesmo mapa. E aí, Frith, boa tarde. Tá aqui, já está melhorando. Aqui... Poderia melhorar a cidade, aumentaria um pouquinho ainda. Não muito, mas... Aos pequenos passos, né? Na verdade, eu vou guardar o crescimento pra level 4, de cara com oito picos. Ok, eu vou liberar os roedores mutantes e a galera aqui de... Caralho, tem Storm Fiend de luva de choque, velho. What? Cada vez que esse mod atualiza, parece que vem um roedor novo, né? Então tá certo, é isso ali que eu quero agora. Então, até o dinheiro eu não vou gastar não, porque eu não tenho muito o que gastar. Você eu já mexi, né? Você também. Você, eu vou recrutar outra cavalaria aqui, velho. Injusto no Garm West assistindo live sincero ao vivo. É assim que funciona, cara. Comecei a campanha com o rei da tumba, fodão lá. Perdi duas vezes e não abriu mais o jogo. O cara deu Rage Kiss de Warhammer, velho. Como assim? Você tava jogando de Arca, né? Falaram pra mim. O Arca é o mais sinistro, mano. O que que pesou nessa campanha? Tirei todos os mods. Seu erro. Foi seu erro. A máquina faz doutorado em economia, figuro. Você não tem mod. O arca é o mais sinistro. O maior número de guerreiros, mal treinados e mal equipados. Ainda sim, tem certa utilidade. Atributo dispensável para as unidades de ratalhada. Bom dia de vestida mais 5 para as unidades de ratalhadas. Ataque para o corpo mais 5 para as unidades de ratalhadas. Acora da ordem pública Vem até aqui Não vou alcançar a cidade ali mesmo agora Aí eu posso trocar essa galera aqui Que não é antes grande Por esses caras aqui, porque afinal eu vou caçar Troll né, então É, rapaz, tá jogando no que? No lendário? Qual que era a dificuldade? Esse é um exército full ali, hein Se você vier pra cá, ele vem em marcha e me ataca, então Daqui, Will Deixa eu pensar em cima Não Eu vou Essa piada já foi velha, viu rato É a Joanna Repance, exatamente Vou jogar na Repance Dark Pode melhorar essa daqui E aqui, aqui não gasta não Quanto que eu vou precisar pra melhorar essa bagagem aqui? Muito, então não gasta nada Por que você está arrumando meu dinheiro, corno? Você está forte pra caralho esse move O que? O que? O que? O que? O que? O que? Nada que não pode me parar,ба Por que facções sem ser Wicked não tem bomba? Porque as bombas são coisas do Clã Esquisitos. Cada Clã Escaven tem sua especialidade. Ontem tive certeza absoluta que não devo me inscrever no Street Horics. Por que, bicho? O que aconteceu? Interceptação subterrânea. Talvez eu consiga mesmo. Só tem Snodling e uma carruagem de alavanca que o Ogro derruba. Então vamos lá. Vamos ver quem ganha. Escaven escravos que foram literalmente criados para morrer. Ou um bando de Goblin cheirado de cogumelo que não pode de jeito nenhum. É a batalha do século aqui velho. Hahahaha Vão ficar me esperando ai. Você não tem artilharia na. Por favor me diz que ameaça fraca para vocês. A escorpião vai ser chatinha. Boa plana! Exatamente, Cavalaria do Shrek. Respeito! Os meus ratinhos não estão indo no perfurante. Nem para botar nos Snotch vocês conseguem Vou ter que cercar com vocês O que vai ser o seguinte A gente vem pra cá Certo? Aí vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Ou pode pegar ali o O chefe deles Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Aí vocês vêm pra cá Vocês, podem virar as carroças Eu quero você também Numa carroça Ou no escorpião, tudo faz Acho que você mata qualquer um E a praga tempestuosa vai no escorpião também Eu vou tentar passar os ratinhos por trás deles Aqui, né Lá vem chuva de cogumelo, amigos Ok, acho que vocês iam lutar um pouquinho mais Sure. Vamos lá Quem é que é o cachorra? Volte-se Desculpa A forgetura Não, se você quiser Vou pedir A ver Doce presentes Detere Doce 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 Um pouco mais sinistro Nem todo mundo está brigando sem bater nesse cara Triste E vamos montar um exército sem ser esquema escravo Não vou ouvir isso agora A general foi de base O último rato só para falar que eu não usei Foda aí Nem é para que tem pessoas que conseguem matar o escorpião mesmo Foda aí 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 Fazer Santa Mp. Olá Foda aí Foda aí Foda aí Foda aí Foda aqui Foda aí Então vou guardar o dinheiro e vou melhorar a cara com oito picos. Eu espero que eles voltem para me atacar aqui, senão vou continuar daqui da morte e atacar eles. Estou perto. Caralho, todo mundo odeia o Roach Blood. Dois povoados para os Trolls. Verdade estabelecida. E eles estão me saqueando pra caralho. 11.000 de pilhagem ali. Eu quero. Você vai para cá. Oito picos para o level 4. Corredores gigantes e passagens infinitas cruzam-se em centros decadentes dos Skavings, onde os homens ratos se mobilizam em números inimaginavelmente vastos. É rato pra caralho, mas resumidamente. Aqui já é pico do rancor, né? Dá pra você vir até aqui. Pega mais dois desse. Lança chamas. Eu acho que vou com o cachorrinho aqui. Cachorrinho show. E... O moedor dimensional para prender eles no lugar. O marco é só level 5 agora, né? Tem outro marco além desse? Tem esse aqui, ó. 104 cidade pilar. Esse aqui vai ser bem útil. Aumentar o comércio, reposição e o alcance de movimento em começar nessa província. Eu acho que eu preciso primeiro pegar mais slots, né? Então... Passo turno. Ainda tem a facção de escape e veneno? Tem, mas o mod não atualizou ainda. Então... Só no futuro que daria pra jogar com eles. Já é um milagre que eu consegui pegar esse mod aqui do clã Vulcan, que também estava atualizado. Aí outro cara pegou o mod, arrumou o que tinha que arrumar lá pra atualizar na nova versão e... Lançou lá na oficina. Até o autor original atualizar o dele. Como um bom. Tem... Tem que pegar o ouro lá do Motecaon Badge, esse é um problema. Tem que pegar o ouro lá do Motecaon Badge, um problema. Mas, aliás, pegaram o ouro lá do Motecaon Badge, esse é um problema. E, aliás, o Pacto na agressão, não vai pegar o ouro lá do Motecaon Badge. Esse é um problema Os caras já são ricos aqui embaixo Com ouro, então Clima desfavorável Capricha da natureza ou ação nefasta Seja o que for, espirando de queimar ruim, prolongado e raro Está castigando suas forças armadas A reposição diminuiu, mas a garantia de comida Faz os recrutos aceitarem qualquer coisa para servir O bom de recrutamento diminuiu Nossa, mas a reposição também, né? Meu amigo A reposição não existe mais Ah, quem é você, mano? Só tem oito na guarnição, então Tem oito na guarnição, então Dinheiro fácil Esse burro quer sangue Spoilador, encontra as joias dos mortos e dos moribundos Pegue-as para si, saquei vários polvoados Reina decoente da pilhagem, mais 4% Agora a gente ocupa Opa Opa Pilar de ossos Põe esse aqui para reduzir ainda mais o custo da magia do relâmpio dimensional Que é a melhor que tem Meu amigo, eu não tenho reposição Três tiros Socorro O Unido me assiste Opa Vem pra cá Vamo pegar anti-grandes Mais um desse Dos lobinhos eu acho que ta bom, ou eu acho que deve pegar catapulta 2 catapulta pra você ter um pouquinho de força aqui eu vou melhorar a força dos ratoeiros os ratoeiros por serem especialistas em amansar monstros transformam os trogloditos mais irascíveis e verdadeiras máquinas de guerra tá, o que eu preciso pra liberar os outros sogros forja dimensional, forja dimensional é aqui né, só quando eu não terminar de melhorar a cidade ok aqui daria pra liberar os globardeiros que é muito bom ordem pública também né é melhor isso que eu pegar praga tempestuosa na real arsenal do clã nas profundezas dos viveiros ficam os arsenais dos clãs fortemente defendidos pelos pragas tempestuosas eles são sempre o primeiro lugar que os escravos saqueiam o cara não é besta também né esses 4 mil restantes o que eu vou fazer com isso o ouro interessa 150, meio inútil posso fazer isso daqui né geradores arcanos os skirmes abraçaram rapidamente os sistemas de geradores dos clãs maiores que funcionam na base de skirmes cravos em steiras justo eu vou aumentar um pouco a reina do ouro aí o cara aqui é azul não da pra conseguir um negócio que dá crescimento então segura a emoção aí só 3 turnos sem reposição a gente aguenta firme aí não, não, não não, não interceptação subterrânea aí que é bom demais tá tá com medo de quantos iam morrer mas enfim alimento alimento e o outro nem sinal escudo de magia escudo foi gravado com selo de proteção arcana e já contou com diversos doos do passado deviso foi pra coro mais 5 essência magia 12% até que piscamoso brilhante Enquanto isso aqui é uma pequena comunidade de homens lagartos, o seu senhor encontrou uma porta oculta na lateral de uns tempos pirâmide. Lá dentro é uma folha de metal brilhante, repleta de símbolos estranhos. O seu senhor tenta surrupiá-la, mas é tarde demais, pois o item já chamou sua atenção. Armadura cromática. Não, não, não. Vender... Caraca, experiência. Copiar os símbolos e te ganha taxa de pesquisa. Vamos copiar os símbolos. Pode ficar com metal, isso, isso, mas mesmo engenheiros e demonologistas vão decifrar esses segredos. Bom agressor, um bom ataque aqui a guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistam vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 3 ao atacar. Invenção de horas de liderança mais 20% ao atacar. Tá, eu não alcanço ele. Mas ele vai ver a impressão de mim, então eu vou ficar aqui de boa esperando. Enquanto isso a gente pode pular aqui nos trolls. Escapa, escale! Eu já bufei todo mundo, né? Então põe aqui de novo, comentar a ordem pública nas províncias. Aqui a gente coloca tempestade de chamas. E você... Vezer corpo a corpo. Só mais um turno extremamente de recrutar as unidades aí, né? Lança chamas na cara dos trolls pra fazer o estrago. Então lança chamas. Aí aqui acho que pode melhorar o negócio de alimento. Que eu vou precisar. Cretino queima aliado, hein? Quem não sei, o mago? Esse aqui tem nome. Eu tenho o mago de fogo. Pode ser? Não, não! Acho que é isso. Ah, deixa eu construir o negócio de dar crescimento aqui. Tá, eu coloco depois. O mago de fogo está no mago. Deixa eu ver se dá pra abrir a cortina aqui. Ele dá alcance aqui ainda? Alcance? Não. Mas alcançou pra acampar. O ink foi de base. Boa. E o achaxim já foi pra cima do mago de lâmina escura com sua lâmina escura, velho. Sem sorte, até agora dá pra subir o terror pra espalhar ali. Meta cruel de produção. Ninguém se importa quando os esquivinhos escravos morrem trabalhando. Afinal, o fornecimento deles nunca, nunca vai acabar. O custo de recrutamento é menos 5% para as unidades de ratalhada. Esquivinhos escravos, crescimento mais 10. Os tiros foram destruídos. Boa. Pera aí que a gente ataca você, amigão. Vamos pra cima desse aqui agora. São aliados os do bão? Ah, não. Vou fazer um acordo com o Khaos aqui então. Não, não é a Bíblia da Caveira. Eu me ofereço pra entregar no clã Wugman. Só que você tem que pagar um pouquinho. Ok. Derrota corajosa. Vamos ver. Colocar a sombra do maio aqui antes, né? Antes que eu esqueça. Cretino. Queima. Aliado. Vitória acirrada. Morre alguém? Não, então abraço. Eu vou morrer por mim, eu! Eu sou morto! Não, não mais. Derrotou o chefe Uggman. Morro com a habilidade grande mais 15. Cristal do Trapaceiro. Um cristal de água é pura e uma superfície que tremem com a maldição malévola lançada pelo Trapaceiro. Quaisquer arcanistas próximos sofrerão. Chance de erro de magia é menos 20%. Zero de poder é mais 5. Habilidade de cristal do Trapaceiro. Que dá chance de erro 100% nos rios. Gladiadores das profundezas do inferno. Só os espécimes mais robustos quando eles sobrevivem ao nível mais baixo dos novos círculos da Fossa Infernal. Onde fica o campo de provação escuro como breu e infestado de aberrações. Qualquer coisa que aparece aqui liberada, o senhor fala. Frango de atiradores de Nath Bubokis. Eles podem estar literalmente caindo aos pedaços. Mas esse plano de maltrapilhos tem uma precisão mortífera e insuperável. Tá. Ok, ok. Eu gostaria de pegar os outros roedores no lugar de ser uma aberração. Ah! Retrogar! Aí aqui a gente pode colocar Esse daqui. Você... Vamos colocar... Frenesi... Esse aqui só reduz para o seu exército. Embora vai dar reposição. Reposição é bom. A vida é barata. Qual a surpresa de que uma raça em um pingo de honra ou decência pouco se importa com a vida dos próprios semelhantes? É verdade. Você coloca... Mas esse aqui é meio útil para mim, então põe o manto. Mauro flamejante, cerco aliado, descolhido pelo piromante. Protegendo-o com fogo e aumentando as habilidades dele. Você pode colocar... Defesa corpo-a-corpo de novo. Penhasco... Gastar 4 mil aí não chama muita atenção para mim. Esse aqui, no entanto... Poder ser útil de liberar uns globardeiros logo, velho. Toca das armas. Toca de armas onde a inflamável tecnologia do clã esquisita é mantida. Não são guardadas com tanto cuidado. Afinal, se o usuário não souber utilizá-las, não viverá muito depois do roubo. E aí tem um ponto. Esse cara aqui me preocupa as carruais, que é aquele exército chato que eu quase morri. E ele ainda puxou o ogro agora. Agora isso aqui está machucado, mas acho que vou esperar ele atacar aqui. Ou eu poderia tentar emboscar ele. Se eu consegui, ele está meio difícil de andar com a cerneira do lado aqui. Make... Make... Kill things. Hum... Vai ter rebelião. Espero que seja uma província que eu tenha visão. Senão vai ser bem complicado. Quem foi o ser maligno que deu o nome de um skater em Stephen Hawking? Então, é que o nome dele era Rato de Roda. Aí a Meg mandou aí, né? Sabe como é? Você escutou rápido, sim, sim. Eu tenho as melhores palavras. E aí, Clambelli, salve. Fazendo amizade com a galera aqui, né, velho? Passamos. Ele apareceu no desfiladeiro da morte. Bem na província eu não queria que ele aparecesse. Vamos, vamos! Vamos comparar caudas. Aliás de defesa. Pode ser. O exército foi visto para o inimigo. Ok. Paciência, né? Aqui da vitória pica. O que morre aqui? Skin Scrava pra caramba. E da guarnição. Rataiada pra caramba. Aí a mais chance que eu mato o exército inteiro dele. Então eu vou resolver. Aí aqui pode pegar alimento. O que é isso? Esclavos pra caramba. Orca e Cida. Sempre que pisarem peles verdes, limpe sua motina. Eles são pegajosos como fungos. Conquistou a vitória com os peles verdes várias vezes. Mas sim, coloquei qualquer peles verdes. E o abenço da caveira foi de base. Não vaiéns... Porque ta買ando. Pode ser. E está ganhando ao üzerências do mesmo plate. Dudo a terceiraера foi de base. Ou fez outra ownstrlores do mesmo cartão. Orico de esquivar é um teste. Mas não dissolvem outra para aí. Engenheiro mestre Engenheiro mestre Põe uns snipers para você Derrota corajosa Olha o tantinho de gente que nesse exército Como é que derrota isso aqui? Fica legal, catapult Slingers Slingers Grinder O que ordem? O Rats Ok, snipers Trim Os ratos gigantes Ficam aqui porque não tem onde colocar vocês Ficam aqui Ficam aqui Ficam aqui Ficam aqui Você pode ser feito Ficam aqui Ficam aqui Onde vocês estão indo? Você já tem alcanço! Atira! Desceba, Danilo! Desceba, Danilo! Desceba, Danilo! Desceba, Danilo! Desceba, Danilo! Não! Desceba, Danilo! Sim, Danilo! Rescute! E para que ele venha. Zap zap, good good. Vamos lá. Usa-me! Vem! Vem! Oifu... Queimou meus ratinhos. E aí Meteu o pé Calculate isso Ok! Sim! Sim! Me luta! Você morreu! Warlock, mestre de... Esse Warlock quer sangue! Aprocreve! Sim, sim! Vamos lá para essa inspiradora e vamos buffar aqui... deixa eu ver... Artilharia. É esse aqui? É. Competência em engenharia. O conhecimento profundo que esse indivíduo tem das maquinárias da Skaven é de grande ajuda para torná-los mais eficientes na guerra. Pode pôr dois. Ok... A gente alcança nesse turno aqui já, então vem para cá. Vitória contestável, esse é um dos Trolls. Sem perder ninguém, então um abraço. Level 3 já. Outra Coroa do Comando. Sabotador do Clã Esquisito. Chegar até o alvo é uma coisa, destruí-lo sem se matar é outra bem diferente. Você não pode equipar nada? Ué... Ela tá certo. Coroa do Comando não, mas o item Arcane lá do Cristiano do Capacelo é bom. Aí pode colocar a Imortalidade para você. Quem quer viver para sempre? Por incrível que pareça, a maioria das pessoas não tem interesse. Você pode colocar a Defensa Corpo a Corpo. E você... Mestre da Obsidiana. Moleskine... Como é que é? Moleskine veria o mundo queimando com um sorriso no rosto. É... Just as long as the fire... O que é Stoked? Agora eu buguei. Stoked... Stoked, tradução. Agora eu vou fazer merda. Animado. Então ele ficaria feliz vendo o mundo queimando. Assim como ele ficaria mais animado saindo pela sua própria mão. Pra quem encontra dano de fogo, menos 10% para todas as unidades do exército. Inimigo local. Mais um de capacidade para Aranha Arachnohat. Será que só posso pegar uma dessas? Bom, aqui temos um Marco no level 5. Que é muito bom. Só pelo dinheiro que ele dá. Dá 1.300. Ahn... Então assim, vai aumentar a renda geral nas províncias adjacentes também. Esse negócio. Muito bom. Tá, então vamos colocar aqui a joia primeiro. Pode comprar tributo agora. A guarnição. E o dinheiro acabou. E aí a gente põe em crescimento. E aí a gente põe em crescimento. O decreto aqui vai ser... Alimento sempre né. Aqui eles gastam 4 de alimento na província. Então pelo menos você corta pela metade com esse decreto. E agora... A gente teria o Urzeg né. O Urzeg tá aqui passeando a nossa cidade. Tava me saqueando aqui em cima. Tava praticamente pedindo que eu ataque ele. Tava praticamente pedindo que eu ataque ele. Aqui. Você vê que a lealdade de vocês... Ah, esse aqui tá 10. Tá de boa até. A sua que tá horrível. Mas vai aparecer algum dilema já já. Pra você... Ganhar lealdade. Nossa, quando eu tô sem alimento eu perco 25% de score pra outra batalha. Mas podia ganhar aqui também. É, essa aranha eu vi que ela tá disponível numa construção da facção. Tipo, não é... Uma parada única. Deve ter capacidade pra se recrutar né. Igual o rei da tumba. Mas eu não sei. O Urzeg tá com a força igual a minha. Tá meio a meio. Conspiradores. Forte da presa tortuosa. Um senhor sujo do covarde de manhã traz notícia de que há um plano de esquema contra você em andamentos. Esse cretino fez bem em trazer à tona essa informação. Expulsar o covarde. Premiar o covarde. Premiar o covarde. Vai. Severo, prefeito do meu senhor. O povo de medecimento está seus turnos. Passou vários turnos em povoado com baixo ordem pública. Tá, você pode... Vem vindo pra cá. Na verdade fica aqui porque eu pulo pro outro lado depois. Chego mais longe. Você pode ir pra cá. Eu quero melhorar nossa atalha do seu exército hein. Sobe aqui o primeiro. Ele tá com uma ratelha normal aí. Tá na hora de colocar isso já. Aqui também eu liberei bastante coisa hein. Dá pra fazer um enxame de aranha. Não é enxame de aranha. Como é que é o grupo de aranha? Passar um enxame de aranha? Não sei, enfim. Dá pra fazer um enxame de aranha. Aí tem sniper de fogo, metralhadora de fogo, globardeiros de fogo. Muito bom. Obviamente vou fazer isso aqui então né. Normalmente operações monótonas são necessárias que tragam lava para superfície para serem controladas a sua maneira. Vamos fazer isso aqui então. Liberar esses monstros aí. E aqui eu precisaria fazer isso aqui para liberar os monstros aqui né. A usina dimensional que é o último. Vai faltar slot aqui, mas depois eu posso tirar o negócio de aranha em público. E ainda tem um marco né. Vai faltar slot. Ai ai. Aqui eu tenho que fazer um desse aqui. Aí sobre eles passam para o marco. Eu posso deixar o... Usar a chaxinha aqui em outro lugar então. Vai ser só fogo exatamente. E aqui não vai dar para colocar todas as retalhadas mas... Explosão duas. Ahn... Praga tempestuosa né. O ciclo também está mal baixo ainda com a do evento né. Não saiu aquele evento. Bom, vou reclamar. Estava mega baixo com o ciclo também aqui. Talvez é o marco. Sei lá. Só sei que está mega baixo. Vamos pegar a parede tempestuosa. Aí... Tira esse carinha aqui. Pega outra dessa. Tira esses dois aqui. Pega mais... Pera aí que eu preciso pegar dinheiro de alguém. Olha lá Quick. E mais um lanceiro. E dá para substituir mais uma dessa. Para outra praga tempestuosa. Desse aqui. Pois é né. Mas como não tem monstro bom ainda para liberar vai ter que ser para a tempestuosa. Não. É porque a ideia é pegar os monstros de fogo depois. Ahn... Ahn... Adressa-me como... Cielor... Opa... 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 Vocês não tem cidades amiguinhos? Vocês tem quatro cidades? Tem quatro cidades? Hum... Eu vou ter que ir para cima dos Trolls então antes de qualquer coisa. Esse cara está sinistro. Machines e... Machines! 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 Um monte de lanceiros que eles criaram aqui, foda-se. E é isso. Venha antes da clã e mostra essa coisa de referência. Atenção militar não. Aí é pio demais. E eu não vou devolver oito picos, viu Cui? É meu. Tchau. Quem está atacando o mal-sangrento? Suigo chifre de pedra. Eu sou um guerreiro. Esse dinheiro dá para a gente... ...e... 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 Não dá, não é? Precisa de... ...6.700. Aí é osso. 6.000 é muita coisa. Eu não sei se eu pego esse negócio aqui, viu? Não, eu vou pegar sim, é bom. Esse aqui não tem muita construção que dá dinheiro, então... ...vão valorizar os que a gente tem. Mas eu não vou gastar esse dinheiro agora não para... ...conseguir... ...recrutar algumas coisinhas aí. Tipo... Você está faltando nem de frente, amigão. Pega desse aqui, dois desse aqui, tá? Tira um desse aqui... ...e é isso. Nossa, a joy aumenta muito menos ainda... ...que o ouro, velho. O ouro é a cada 150 que ele vem subindo aqui, aumenta 10, velho. Que bosta. Esse aqui não sabe ganhar dinheiro. ...bosta. E o ouro, velho. A parte boa de enfrentar a troca com a Paraga Tempestosa... ...é que eu tenho um marco que eu fiz... ...lhe deixa todas as minhas Paragas Tempestosas imune à Psicologia... ...então eles não sofrem medo nem pavor. Então vai ser perfeito brigar com a troca com esses bichinhos aqui, viu? ... ... Eu sou o Gritthof! Talvez eu sacrifique a Ordem Pública para isso. A Ordem Pública disse que ia nunca ficar boa mesmo. A gente está dando 70% a mais, mas o Jadrô vai dar mais 30%. Ele devastou a Morghine. Praticamente me dano de presente a cidade. Os velhos são meus! Eu não resisto. Eu vou pedir a Ordem Pública, move! Todos vão escutar e morrer! Com esses 6000, dá para melhorar a parada de fogo aqui. Nossa, os Laçadores de Chama Dimensional que o Senhor do Exército invoca. Ele é Tier 5, velho. Carai! Guarda Obsidiana. Seja lá o que for isso. Aparece nisso. Eu posso colocar isso para melhorar o Morteiro também, né? Ou esperar para... Não, deixa eu fazer o seguinte. Vamos começar fazendo aqui a Forja. Para liberar os outros voedores. Cavernas da Construção. Cavernas grandes próximas das superfícies costumam ser usadas como oficinas. Onde milhares de escravos dispensáveis constroem as máquinas de guerra scaven. E aí eu vou tirar essa Ordem Pública aqui, com paciência. Não se despoenca, Mimi. Não se despoenca, Mimi. Não se despoenca, Mimi. Crições e... Sorceria. Sorceria. Não se despoenca, Mimi. Não se despoenca, Mimi. Não se despoenca, Mimi. Não se despoenca, Mimi. Renda gerada 200, como é que vai consumir alimento? Eu posso pôr o desalimento com você, eu anulo a parada. Aí, faz isso aí. Um grande líder! Um grande líder! Um grande líder! Hum... Você usa as coisas. Precisa de escravos e deus? Não se despoenca. Não se despoenca. Há! Há! Aparentemente, o Thor, que começou a ficar nada defensivo com esses Orcs aqui. Há! 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 O que fazemos nas sombras? Sifh Hawking! Aqueles vermes pistilentes do Clashashim estão experimentando seu exército. Eventualmente eles surgem das sombras e oferecem ajuda. Então, eu vou pedir uma recompensa e claro. Aceitar ajuda é que usar ajuda e nem dinheiro. Ah, eu vou aceitar ajuda. O que fazemos nas sombras? Os ratos do Clashashim é saída da escuridão novamente. Em dúvida de uma recompensa pelo auxílio oferecido outra hora. Eles querem ser pago, vocês estão com pressa. Foda Ok, ganhei 3 de lealdade Vou perder 1 se eu recusar pagar Vou recusar Saindo positivo, tá bom demais 6 mil de pilhagem com a TAR Eu acho que o Morghine deve ter coisa importante para os skivings Eu sei que aqui tem Agro-Migdal Aparece o de Estrolação lá também, vou lá, vou dar uma olhada Opa, e aí chefe Hugman Eu não pretendia fazer isso não Mas agora eu já estou aqui, né então Já caí em cima do seu exército sem querer, desculpa aí Ermos, dá para melhorar o negócio de fogo, dá Vou fazer aqui O gerador arcano, né Os skivings abraçar, esse aqui eu já li na verdade Pode só botar aí Acho que aquele exército ele vai morrer bonito, mas enfim Time to do it's bledance Menos 91 aqui de Ordem Pública Faz um negócio de Ordem Pública ali, vai Vem que ele tem bastante cobre na floresta A gente começa a TAR sem brigar com elas Não, não, não Não tem dano de fogo aqui para assustar os Trolls dele Sei lá, talvez desses Me, me, me,殺am as coisas A ordem está se formando aí, ó Karazakaraki, Império, Afinal de Alianças Pacto de Inagressão Não, não Ok, o meu L Dennis já está baixo por causa do caminho de baixo ali Mas eu vou colocar aqui uns 4 na equação e vamo lá Sinistro, isso é louco Acho que vou ter que parar de jogar Warhammer em live Tá... Ok Não, o bot avisou, tá, que está marcado Bom, bom Nós aguardamos aqui nesse morrinho Não, não, não Não, não Não, não Não, não Se ficar aqui Vamos descer um pouquinho mais Não, não Não, não Não, não Não, não Não Vem, vem, vem Não Não, não Não, não 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 Não, não Não, não 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 Eu vou jogar! Vou tentar fazer Borderlands 3 pra gente Eu joguei Borderlands 2 Mas não achei nada demais! Nossa, o jogo é incrível Eu já joguei até em live Borderlands 2 um pouquinho Retrieve! Retrieve! Ele tirou muito da minha vida agora Lobinhas Retrieve! 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 Sai fora daqui Retrieve! Vem vocês de Lancer ajudando esses Trolls aqui Trolls! Você está prontado por um dos?! Trolls! 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 Esse atuador tá me seguindo foda, hein? Viram nessa chamada esse cara aqui? Escreve todas as catapultas do outro carinha O outro é realmente de baixo Não me esqueçam de segar Agora eu vou te dar a pena Eu vou te dar a pena O que é que eu sinto Eu não aprendi Eu não sei O que é que eu tenho Eu não vou te dar a pena Não vai ter a pena É isso É isso O que é que eu sou Inclusive ele está inabalável. Isso não acabou ainda. Ainda faltam dois Ogres ali. Tem que pegar os Trolls aqui. Que é a força principal do exército dele mesmo. É que o fogo a vira dele está descendo. Clãnrat Spears. Estão agora prontos. Clãnrat Spears. Clãnrat Spears. Clãnrat Spears. Clãnrat Spears. Clãnrat Spears. Eu vou acelerar que o Tugma morre agora A gente está sob controle Volta essa praga e morre, está difícil Ele está regenerando mais do que o Tugma bater Ganhou vida Agora ele desceu bem Agora a generou pra caralho Já matou 100 Como estão meus ratinhos sofrendo pelo Chef Troc O cara regenera mais do que a gente consegue bater Vai estar descendo a vida aos poucos Aos muito poucos Estamos chegando abaixo de 1000 Vamos lá Quase E ainda não 1000 1000 1000 Caralho O cara não morre Vou mandar o general Foda-se Vai o general 1000 900 Opa, estou 900 Observem o cara ganhando sozinho 900 hein Opa, não faça isso 500 700 Nossa, eu vou tirar um cochilo e quando os caras matarem eu volto 500 500 Vai velho Isso que eu estou atirando lança-chama dele desde o começo de acabar a batalha hein Desde que começou a batalha eu estou atirando lança-chama dele 300 200 Está descendo 100 Alguma coisa Voltou para 200 200 Buff de veneno de novo, buff de veneno de novo A única magia que eu tenho é buff Aeee Caramba velho Vamos comer essa carne de tigol até amanhã A meia A smita Na B B BR B B Obrigado.